Música Fala corredores, tudo bem? Sempre uma alegria falar desse cara aqui Um tênis repaginado, remodelado Pra comemorar a sua 25ª edição Um dos ícones do mundo das corridas Você me diria que esse cara aqui é um Nimbus? Pois é, meus amigos Hoje é o dia de conhecer a nova cara do Asics Geo Nimbus Agora, edição de número 25 Lindo, confortável, macio É isso e muito mais Vamos fazer o seguinte? Vamos ver todos os detalhes de pertinho Desse cara aqui Essa nave E daqui a pouco eu volto Vamos lá então? Que coisa linda, hein? Olha Parte de fora Parte de dentro Aqui o 25, bem grandão Pra mostrar que é um novo tênis Realmente Cara Muito bonito o tênis Muito Olha que coisa linda Bonito, né? Cabedal dele Agora é em knit Muito respirável Olha só Muito respirável Muito gostoso Muito confortável Ele não machuca Dá pra usar sem meia É um tênis que encaixa bem no pé Esse knit Ele ajusta bem ao seu pé Dando muito conforto E a língua dele Olha que bacana Já é a mesma Daqui a pouco eu mostro A língua do 24 Que é a mesma língua Olha só Que ela Ela pega o formato do pé E é muito gostosa de calçar E assim o tênis fecha bem Não aperta Não machuca Não tem detalhe Os passadores São novos passadores Não são aqueles perfuros aqui E aí com esse passador Ele fica mais justo ainda O cadarço Tá vendo só como é que ele é? Aquela forma taxada assim Dá mais conforto ainda E mais segurança Na hora de fazer a amarração Não escorrega É um tênis realmente Muito bem construído Colar dele Também material Que é um material bem Tá vendo? Ele estica É gostoso de calçar E ele vem E continua Olha só Tá vendo só? Que ele junta Pra poder fazer com a alça Pra ajustar O calço do calçado Olha só Vem daqui até aqui atrás Muito bacana 25 anos de conforto premium São 25 edições Olha lá Dentro Inclusive a língua É atachada na lateral Tá vendo só? Mas assim É um tênis que nem precisava Que ele não mexe a língua assim Tanto pra lá Nem pra cá Como eu já disse A língua é fininha Muito confortável Muito gostoso E será que Esse tênis tem contraforte? Tem muito contraforte Olha só Mas é uma peça Que ela não é aquela autônoma Que vem até aqui em cima não Tá vendo? Ela vem até Mais a frente Mas ela é um pouco mais baixa Te dá O conforto A segurança E a estrutura Que você precisa Sem ser algo exagerado Inclusive Pra ficar mais leve Não precisa disso Tem pontos refletivos Que a gente não vai conseguir ver aqui Mas você correndo à noite Bate o farol do carro E te ajuda A ser visto de longe Agora meus amigos É que vem o detalhe Cadê o gel Do Nimbus? Pois é meus amigos O gel está Internamente agora Não é mais o gel Como nos modelos Anteriores Como era No 24 O gel ficava aparente Assim No 23 No 22 Como todos os modelos Da ASICS Que tem gel Agora o gel É interno Ele está aqui dentro Dá só uma olhada Nessa imagem aí Como que é o formato Do gel Que fica aqui Justamente Dentro da Entressola do calçado Viu só? Olha que bacana E a entressola Toda em uma camada De Flat Foam Blast Mais Que ficou ainda Mais largão Mais estável Mais confortável Muito bacana Essa novidade Sem dúvida A grande novidade Da ASICS Que é tirar o gel Que era aparente Para ficar então Agora interno Detalhes Cabedal dele É com material 88% Sustentável E a entressola É com 20% Mais de espuma E 24% Feito com fontes Renováveis Então Cada vez mais As marcas A ASICS Não é diferente Vem buscando Essa preocupação Com o meio ambiente E o solado Meus amigos É tênis que vai rodar Hein Borracha Carbonada Rar Injetada Em todo O solado Do calçado Aqui Vaza O flight foam Essa parte branca E olha só Como é que dá Segurança Na passada É um tênis que não escorrega Eu vou mostrar para vocês Esse azul Aqui chegou recente Mas eu corri Fiz meus testes Com esse cara aqui Ele estava descaracterizado Daqui a pouco Eu conto melhor Um pouco a história Sobre o Mr. Shoe Mas olha Rodei muito com esse tênis Rodei muito Muito Parece que rodou Só está sujo Né Não parece que rodou Tanto assim Eu rodei para lá De 100km Com esse tênis Variando Variando terreno Corri paralelepípedo Corri asfalto Calçada Tudo O tênis está Intacto Impressionante Agora então Meus amigos Detalhes técnicos Do tênis Tipo de pisada dele Continua neutra Agora o drop dele É de 8mm E não 10cm E na balança Tamanho 41 Masculino Vamos ver aí Ó Exes de Aonimbus 25 Tamanho 41 Masculino 301 gramas É tênis Com base E Forma Média Para larga Olha como é que ele ficou Largão agora É tênis para a categoria Amortecimento E rodagem É tênis para correr Maratona Tranquilamente Meia maratona Longão E tudo mais Agora vamos mostrar Então para vocês As principais diferenças Do 25 Para o 24 Primeira delas Cabedal O 24 Era em Mesh Esse aqui era em Mesh Agora ficou Init Olha como é que já vinha aqui Um prenúncio de que ia mudar Olha como é que já era A língua do 24 Não é a mesma língua do 25 Bacana né A grande diferença Não tem mais o gel aparente Como aqui Tá vendo só O gel não aparece mais Já tinha O Flatform Blast Mais Mas de um formato Diferente A sola Também é diferente O drop Do 24 Era 10 milímetros E agora O drop Do 25 Passa Para 8 milímetros Vamos ver então Quanto pesava Quanto pesa né Na balança O Nimbus 24 Já que sabemos Que o 25 Pesa 301 Aí ó Praticamente Um empate Técnico 299 gramas Tamanho 41 Masculino O Nimbus 24 Ou seja Não teve tanta diferença Assim No peso De um modelo Para o outro Do tamanho 41 Tá Tá aí então meus amigos Os detalhes técnicos E as diferenças Do Nimbus 25 Para o Nimbus 24 E todos os detalhes Essa nave Viram só Como eu disse Repaginado Remodelado Rejuvenescido Por que não 25ª edição De um dos tênis Mais famosos Do mundo Da corrida Sim Uma nave Uma nave Fala sério Lindão 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 Pois é Mas Eu não recebi Esse cara Primeiro para testar Recebi ele agora Recente No ano passado Contar um pouquinho Da história Do tênis Que eu mostrei Para vocês Agora Do solado Esse aqui Era o Mystery Shoe Que a ASICS Mandou para mim E para outros canais Também Tá vendo só Ele não tem nada Você não sabe Qual a marca Você não sabe Qual o modelo Nada Ele todo Descaracterizado Branco É Quando ele chegou Para mim Ele era branco Estão vendo aí Pois é A única coisa Que você sabia Que era a ASICS Era aqui Mas As pessoas Me perguntavam Silvio Que tênis é esse Que modelo é esse Você está testando Eu Não podia falar nada Por que Estou me perguntando Porque realmente Ninguém sabia Que ele era O Nimbus Uma estratégia Espetacular Que a ASICS fez Essa remodelada Do calçado A gente só podia Correr com ele Para ter as nossas percepções Para poder fazer o review E não podíamos falar Nada E você olha para ele E você não sabe Realmente Agora Todo mundo sabe Mas Dois, três meses atrás Ninguém falava Que era o Nimbus O pessoal achava aí Se não falasse Que era a ASICS Nem que era a ASICS A marca Mas a gente falava Realmente Isso aqui é um modelo Da ASICS novo E realmente É um Novo modelo Que veio a ser Esse aqui Mudou muito Mudou muito Realmente Principalmente A cara Em relação Ao Nimbus 24 Que já era Muito bonito O Nimbus 23 O Nimbus 22 A ASICS sempre tem Muito bom gosto Mas realmente Você olhando um Do lado do outro É muita diferença Não é? Muita diferença E pra melhor Na minha opinião Conseguiram mudar Algo que já era Muito bom O que é muito difícil Um tênis Icônico Como esse Japonês Não é muito Acostumado A fazer muita Mudança drástica E aí Vem logo de cara Essa nave Eu inclusive Sou um Apaixonado Pelo Nimbus Já apareceu aqui Várias vezes No nosso canal Eu tenho uma história Com esse modelo Corri maratona Com ele E posso dizer Que o Nimbus 25 É um fortíssimo Candidato Ao tênis Mais confortável Do ano Pode anotar aí Pode me cobrar Eu corri Com o modelo Descaracterizado No final do ano passado No início desse ano Lá em Minas Aqui no Rio Com variação De terreno Corri no calor Corri no paralelepípedo E é um tênis Muito estável Muito confortável Muito macio Muito gostoso De correr O que são as características Básicas Do Nimbus Quando a gente compra Um Nimbus A gente pensa Tudo isso E muito mais E tudo isso Ele te entrega Como sempre Também Nessa nova versão Aliás Eu sempre falo Que o Nimbus É um dos primeiros Modelos Que vem à nossa cabeça É ou não é? Quando alguém pergunta Me dá uma dica De um tênis Para eu começar A correr Me dá uma dica De um tênis Para quem está Com sobrepeso Me dá uma dica De um tênis Para quem quer correr Maratona Para quem quer correr Meia maratona Para quem quer um tênis Está voltando de lesão Quer um tênis gostoso Confortável Estável E esse modelo Continua Para essas características Para rodagem longa Rodagem média Para treinos diários Para quem está Com sobrepeso Para quem quer fazer maratona Na balança Como vocês viram Ele ficou Um tiquinho Mais pesado O empate técnico Diria eu No tamanho 41 Pouquíssima diferença Mas isso é muito Pela característica Nova do calçado Com certeza Isso vai ser ajustado Nas próximas edições Ele vai ficar ainda mais leve Porque Todo ano A ex Vai lá e dá um ajustezinho Com novos compostos Com novo acabedal Com tudo isso Para tirar um pouco mais De peso A cada ano Mas Durante a corrida Você não sente Essa diferença Em números maiores 42 43 Até pode ter um pouco Mais de diferença Em relação ao ano passado No 41 Que é o meu Praticamente Não teve diferença De peso Em relação Ao modelo anterior O que é muito bom Eu mostrei Ele branquinho assim Mas esse branco Não tem pra venda A cor de lançamento Masculino É azul E a cor de lançamento Ali é um rosinho Um salmão Mas tem Várias cores Disponíveis Pra venda O difícil É escolher Uma cor só E o mais difícil Ainda É você Apenas correr Com esse tênis Eu fui num evento Com ele aqui Na semana passada Cara É um tênis Muito confortável Inclusive Para o dia a dia Pra quem trabalha Em pé Pra quem quer passear Eu passeio muito Eu uso muito O Nimbus Há pouco sujo O meu Nimbus Porque eu uso demais Porque é um tênis Porque é um tênis Porque é um tênis Muito confortável Não só pra corrido Também Para o dia a dia No momento da gravação Desse vídeo Não tem cupom De desconto Ainda Mas Testa aí Quando você assistir Esse vídeo Lá no site Da Centauro O cupom Quilometragem Pra comprar O seu Nimbus 25 Com 10% De desconto Agora Se não funcionar O cupom Aqui na descrição Tem o link Pra comprar Ou masculino Ou feminino Você já vai direto No site E dar uma força Aqui pro nosso canal Pra continuar Fazendo vídeo De review E mostrando pra vocês Todos os detalhes Sempre que possível Em primeira mão Eu fui lá No evento De lançamento Desse tênis Em São Paulo Tem vídeo dele Aqui no canal Mostrando tudo Mostrando o painel Inclusive De todas as edições Do Nimbus Desde o 1 Até chegar no 25 Então assista Esse vídeo Aqui depois Que vale a pena Certo? E você Tem um Nimbus? Já teve um Nimbus? Gostou da novidade? Vai querer Comprar? Coloca nos comentários E vamos bater um papo Como eu disse Eu tenho uma história Com esse tênis Corri maratona com ele Adoro o calçado Já apareceu Diversas vezes Aqui no nosso canal E mais uma vez Brigadão Exics Pelo envio E é uma nada Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com um amigo Ou amiga que é Apaixonado pelo Nimbus Que quer um tênis Pra começar a correr Ou um tênis confortável Que é de repente Pô Não tem um Nimbus Há um tempão Mas agora Agora eu vou comprar Compartilha nos grupos Do WhatsApp De assessoria Grupo de corrida Pra mostrar pra essa galera Que o Nimbus Mudou de cara Muita gente não sabe ainda E quando eu vou ver Eu falo Esse aqui é o Nimbus Então manda pra essa galera aí Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeos Como review Aqui no nosso canal Trazendo as novidades Pra vocês Ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanha nas mídias sociais No Facebook Instagram Strava Telegram Tudo é Programa Aquela metragem Sempre com K Usa a nossa hashtag Programa Aquela metragem Tudo junto Comprou o Nimbus A partir do nosso review Posta uma foto Correndo com ele Pra te dar aquele joinha Bacana Aquele incentivado Nos seus treinos E até o próximo vídeo Valeu Tchau